A Verdade Dói, Dói, Dói Sim Às vezes uma verdade que se ouve de alguém Termina com nosso sonho e esperança também É triste ouvir o não da pessoa mais querida Nesse momento então a verdade é toda unida A Verdade Dói, Dói, Dói Sim Dói você dizer que não gosta de mim A Verdade Dói, Dói, Dói Sim Dói você dizer que não gosta de mim Muitas vezes a mentira até que faz bem pra gente Que os olhos não veem, coração também não sente Criou meu bem, me amava, da verdade fui atrás Ele me disse que não estou corrente demais A Verdade Dói, Dói, Dói Sim Dói você dizer que não gosta de mim A Verdade Dói, Dói, Dói Sim Dói você dizer que não gosta de mim A Verdade Dói, Dói, Dói Sim A Verdade Dói, Dói Sim